Abertura 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 Posso te ajudar, viajante? Hum, alguma coisa te atraiu para minha loja? Alguma coisa poderosa? Hum Ah, você tem vista goçada? O amuleto do Alicórnio É um dos feitiços mágicos Mais misteriosos e poderosos Entre todos os conhecidos Mas lamento Que ele seja Perigoso demais Embrulho para presente? Abertura Abertura Diversão Fiel e forte o grande coração Gentileza Agora acerta E a magia está completa My Little Pony Sua amizade hoje é tudo para mim My Little Pony Abertura Abertura Olha só Olha só como eles estão assustados Eu prometo, Fluttershy Nada de ruim vai acontecer com eles Eu sei Para Para, para, eles não vão suportar Twilight Isso é incrível Ufa Isso é tudo por enquanto, pequenos Podemos voltar a praticar mais tarde Se a Fluttershy disser que tudo bem A sua mágica melhorou muito desde que chegamos em Ponyville Certeza que a Celeste vai adorar Obrigada, Spike Tenho que estar na melhor forma quando ela chegar Com os delegados da Arábia Selada Ainda não acredito que ela me incumbiu do entretenimento Twilight vem depressa É uma emergência Seu fruto Essa tonalidade de marrom só devia ser usada nos assentos Vamos, Applejack Ela precisa de um rosa tranquilizante legal urgente O que está acontecendo aqui? Ora, ora, ora Se não é a Twilight Sparkle Trixie é você O que ela está fazendo aqui? Você acha isso grande e poderoso? Agora ela é Rainbow Barcelona É Belo feitiço Oh grande e poderosa Trixie Silêncio vocês dois O que aconteceu? O que aconteceu? Sai de cima de mim Não é pra lá, é pra cá É de cima de mim É pra lá Para de provocar os meus amigos Trixie Nós duas temos um negócio inacabado A minha mágica melhorou desde a última vez que vim aqui E vou provar isso Nós duas Um duelo de mágicas A vencedora fica A perdedora sai de Ponyville Para sempre Esquece Eu nunca aceitaria um acordo desses Você que sabe Trixie, põe ele no chão Por que você está fazendo isso? Por que? Porque você me humilhou, Twilight Depois que você me pôs com a ursa menor Eu me tornei o alvo das risadas Onde quer que eu fosse Riam de mim e me desprezavam Até tive que pegar um emprego numa fazenda de pedras Pra me sustentar Numa fazenda de pedras Ei! Sorte sua fazenda de pedras Aceitar alguém como você E agora eu quero me vingar E vou continuar lançando feitiços até você concordar Bem, e o que me diz? Tudo bem, Trixie Vamos duelar Excelente Se eu perder, não vou mais pôr as patas em Ponyville Mas se você perder É você que será banida desta cidade de um só cavalo Ah! Ah! Agora! Ufa! Ah! 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 Snape! Snails! Aproximem-se! O que foi a grande e poderosa Trixie? Feitiço da idade? Mas como você consegue o feitiço da idade? Isso é para os unicórnios de altíssimo nível! E aí, Twilight, desiste? Vamos, Twilight! Você consegue! A Trixie é um unicórnio de altíssimo nível! E agora, chegou a sua vez de deixar Ponyville para sempre! Já chega, Trixie! Provou seu argumento, mas não pode achar que Twilight vai embora de Ponyville! Seus bobos! Ela já foi! Tudo bem, pessoal! Eu vou pensar em alguma coisa! Cuidem-se um dos outros e fiquem de olho na Trixie! Tem alguma coisa muito estranha com ela! Twilight! Twilight! É impossível! Como a Trixie conhece uma mágica tão avançada? Sim, Spike, eu não posso mandar uma mensagem para a princesa na Arábia Selada. Então, o que mais eu conheço que entende de mágica estranha e poderosa? Seu caso de infortúnio me deixa preocupada. É um abuso de poder, por isso está angustiada. Não sei o que fazer, Zecora. Sinto como se tivesse abandonado os meus amigos, mas não posso enfrentá-la chifre contra chifre. Se você treinar comigo, vai ficar experiente. Vou te mostrar o caminho e de lá seguirá em frente. Você vai me treinar na mágica? Mas ela faz feitiços com idade, com o tempo, com o que você quiser! Quando se trata de mágica, seria uma coisa trágica se alguém me derrotasse, principalmente a Trixie. Acha mesmo que eu posso vencê-la? Uhum. Tá certo! Quando vamos começar? Vocês dois, depressa com o meu trono! E você? Até quando eu tenho que esperar o meu creme facial de maçãs? Esquece, Trixie! Eu não vou fazer nada até deixar a Twilight voltar! Eu passo! Para com isso! Ah! Pensei em ter dito pra você dançar! A mágica cruel da Trixie tá arruinando o Bonifil! Au! Alguém tem que ajudar a gente! Nenhum barulho, nenhum som, nenhum tumulto, nem confusão pode interferir na sua concentração. O que você aprendeu tem que esquecer. Só assim a vitória pode ocorrer. A Trixie é um unicórnio de altíssimo nível! Tem muito, muito mais que eu posso te ensinar. Mas a resposta que você precisa continua sem alcançar. Sinto muito, Zecora. Eu tô tentando ao máximo, mas não consigo deixar de pensar na Trixie. Tem alguma coisa diferente nela. Como se ela tivesse mudado de forte e poderosa pra mesquinha e pavorosa. O seu pensamento precisa se ajustar. Concentração total não pode faltar. Ah, parece que isso não está nos levando a lugar nenhum. Eu tô te ouvindo, Pink. Não achei nada que descreva o tipo de mágica feita pela Trixie. Ah, tem que ter alguma coisa. A Twilight tem todos os livros de mágica que existem. Ah, encontrei alguma coisa. Isso! Chegou a hora de considerarmos o nosso futuro nessa nova Ponyville liderada pela Trixie. Ah, isso parece demais com a mágica da Trixie. Ela quer que eu cultive maçã sem casca! Me diz como é que eu vou fazer isso! Ah, aqui tem uma gravura do colar que a Trixie tá usando. Se chama Amuleto do Alicórnio e quem o usa é agraciado com poderes incríveis. Ei, turma, olha só! Esse livro tem uma gravura do colar da Trixie. Se chama Amuleto do Alicórnio e quem o usa é agraciado com poderes incríveis. Se você continuar lendo, vai matar que... E embora possibilite grande poder, ele também corrompe o usuário. É, mas é, não pode... Não se pode tirar o Amuleto do Alicórnio do pescoço dela. Ele tem uma tranca mágica. Só a Trixie é quem pode tirá-lo. Mas quem sabe... Temos que passar essa informação pra Twilight. Ela vai saber o que fazer. Mas como é que... Se um de nós sair daqui, o campo de força mágica da Trixie vai dar o alarme. Acho que devia... Eu já sei! Passar ileso pelo campo de força é impossível sem ajuda. Mas eu sei quem tem condições para penetrar nesse bosque. Deve ser... A Fluttershy! O quê? E aí, Fluttershy? Você cuida dessa missão? Serei esmagada pela pressão. Vou quebrar como um gás. Perfeito! A Fluttershy vai escapar de Bonnivill e achar a Twilight. Mas eu, eu... Tudo bem? Legal, gata. É isso aí? Muito bem. E eu conheço o modelito pra uma missão perigosa. Puxem seus balermas! Alguém furou o campo de força mágica e a Trixie pretende puni-lo. Mas não seria mais rápido se nós tivéssemos... Rodas! A grande e poderosa Trixie não confia nas rodas. Puxem mais rápido! Eu tô te dizendo, Snips. Ela está ficando cada vez mais estranha! Parem! Você aí, o que está fazendo? Ai, por que ela é tão ruim com a gente? É, eu sinto falta da época em que ela era só uma fraude. Ai, meu Deus! A roupa de missão da Harry te estragou! É melhor voltarmos! Ai, tá bom, tá bom. Tem razão. Eu preciso tomar coragem e achar a Twilight. Ai, você achou ela? Nossa, ela está na floresta? Ah! Pai, eu tô livre pra sempre! Ah, mas essa sou eu, corajosa! Eu quero ser corajosa em casa, trancada no meu clandestino, mas sim de vergonha! Não acredito que não reconheci o amuleto do alicórnio. Quanto mais ela usa, mais ele vai corrompê-la. Mas como vou derrotar aquele amuleto? A minha mágica não é suficiente. Twilight Sparkle, dessa vez você trabalhou. Aprendeu todas as minhas lições, mas uma faltou. Se os truques da Trixie tiram sua lucidez, você tem que aumentar sua mágica de uma pra seis. Aumentar sua mágica de uma pra seis? Aumentar sua mágica de uma pra seis? De uma pra seis! É isso! Segura, você é genial! Agora temos que voltar pra Ponyville, Fluttershy! É melhor que não seja outro alarme falso pra grande e poderosa Trixie ou... Você? Qual é o problema, Twilight Sparkle? Não está gostando do exílio? Eu tô sabendo do amuleto do alicórnio e que você trapaceou. O quê? Trapaceou? Mó? É! E achei que você ia querer ver como é o verdadeiro amuleto mágico. A Zecora que me deu. É de além da floresta, livre pra sempre. E é muito mais poderoso que o seu simples amuleto do alicórnio. Ha! Nada é mais poderoso que o amuleto do alicórnio. E ninguém tem mais poder que a grande e poderosa Trixie! Por que não põe o seu amuleto na sua boca? Que tal o outro duelo? Mas pra quê? Eu já te derrotei. A decisão é sua, mas assim você nunca vai ver a mágica incrível de além da floresta, livre pra sempre. Vamos, Zecora! Espera aí! Tá bom, tá bom. Eu topo. O segundo duelo. Vamos começar com um simples feitiço de idade, está bem? Certo. Snips, Snails! É velho, mas dos bons. Agora, vejamos que pequeno feitiço você consegue. Sem problema. Ah, Applejack, Harriet, vocês me ajudam, por favor? Hã? Hã? Ora, ora, ora. Você fez o feitiço de dar de grande coisa. Mas, mas isso é impossível! Você não viu nada. Nossa! Como foi que... Feitiço da duplicação. Já viu alguém tocar dez instrumentos? Isso não pode ser! Uh, mais um! Posso transformar uma égua num cavalo. Uh! Ah! Hum, é... Bom, Trixie, parece que o meu amuleto é mais poderoso que o seu. Ei! Devolve aqui! Com esse amuleto, agora eu vou dominar toda a equestria! Testemunhem, meus súditos! Observem a Trixie ainda mais forte e poderosa! Ei! Não preciso mais do velho amuleto do alicórnio, já que tenho esse! Para com isso, ó! Tá fazendo cóceguinhas! Cócegas? Era pra você estar se contorcendo de agonia! Esse amuleto tá com defeito! Devolve o meu! Desculpa, gata! Ele vai de volta pro esconderijo, que é o lugar dele! E a propósito, Trixie, esse amuleto no seu pescoço é um retentor de porta da Zecora! Mas... Como você fez aqueles feitiços? Ninguém consegue fazer aquela mágica! Tem razão! Nem mesmo eu! A Zecora me ensinou muita coisa sobre mágica no meu exílio. Ela até me ensinou quando não usá-la. A minha mágica não era suficiente pra enfrentar o amuleto do alicórnio de igual pra igual. Então eu precisava de um tipo de mágica diferente. A mágica da amizade. E eu também sabia que a única que podia tirar o amuleto do seu pescoço era você. Mas... E aquele pônei com dez instrumentos? Não era mágica, era simplesmente a Pinkie Pie. Aaaaaaah! Aaaaaah! 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 É claro Que bom Não acha que a grande e arrependida Trixie É a pônei humilde mais magnífica que existe Trixie